Música No programa de hoje, gravado na cantina de Bernard Pizza e Pasta aqui na Praça Olívio Amorim em Florianópolis, vamos fazer um balanço da vida noturna em Florianópolis, conhecer pratos artesanais aqui da Dibernardi e nas expedições do sabor, vamos chegar ao sul do Tirol, em Bolzano. Por isso, fique ligado e deguste esse programa sem moderação. Música Bem-vindo ao Momento Temperado Rico Grunfeld. Mais uma vez. Mais uma vez, a primeira foi na Casa Temperada, tim-tim. Hum, maravilha. Um Cabernet Sauvignon extremamente harmônico, importado pela Domino do Brasil, da Tomero, Vale do Uco em Mendonça, vinícola do Carlos Pulenta, que deverá harmonizar muito bem, Rico, com um prato feito pelo chefe Policarpo, meu amigo preto. Vem cá, meu querido. Vamos ver aqui, olha. Esse prato rico é um dos meus prediletos aqui na Cantina de Bernardi, que é o ragu de carne com esta polenta. Chefe Policarpo, polentinha tradicional, né? Essa polenta é tradicional. Mas o segredo está no ragu. Está no ragu. Esse ragu é uma carne que ela passa por um processo de 16 horas no forno a lenha, e uma panela de barro. Ela fica 16 horas. Tem especiarias. E o nosso Cabernet Sauvignon. E sim, vai o Cabernet Sauvignon. E tem o segredo do chefe, né? Que não posso revelar. Ainda. Vamos ver se a gente consegue isso até o segundo prato. Obrigado, chefe Policarpo. Rico, agora a gente vai ter que fazer este sofrimento de degustar... Comigo mesmo. Esse prato aqui é meu predileto. Vamos a ele. Ele tem aromas complexos, bem temperados. Tem uma boca quase que doce, taninos, muito bem estruturados para segurar um prato que pareceria ser difícil. Mas como? Já é um vinho Cabernet Sauvignon, que também foi usado nesta longa cotura que quebrou as fibras. Está muito macio. E uma polenta sem igual. Maravilha? Muito saboroso. A carne bem soltinha. A polenta que eu não costumo pedir, não sei porquê. E o vinho cai como um segundo ou terceiro tempero, sabe? Tudo se combina. Compôs, combinou. Pelas especiarias presentes nesse vinho. Muito bem escolhido. Parabéns. A nós todos. Rico, parabéns por manter por tanto tempo uma casa de diversão noturna, de lazer noturno, a confraria. A gente há pouco tempo trouxe o Murilo para conversar sobre a casa. Mas você está desde o início, você formatou a casa inicial, que deixou uma marca indelével na noite em Florianópolis, que é o que eu sempre me lembro. Era um bom lugar para se trocar cartões. As cadeiras próximas, as formações, as pessoas conversando, trocando ideias sobre os vinhos. A cada ano, hoje em dia, com a globalização, eu diria que a confraria pode ser pautada por duas coisas. Primeiro, a paixão, que eu sempre tive da boemia, da noite, de me relacionar, de me socializar. E na medida em que isso acontece, eu não consigo ficar indiferente ao que eu ouço. Então, se eu tivesse recebido esse feedback dos clientes e não tivesse respondido à altura e tentado fazer as mudanças que eu fiz cada vez, a casa teria ficado antiquada. O público noturno é muito exigente, né? Como você falou, você sempre foi muito cobrado na cidade. Mídia, socialites, as pessoas realmente chegam próximo. Afora, o cliente desconhecido, que não está ali todo dia. Tem isso? Todo mundo quer ser moderno. E uma parte de ser moderno é você frequentar os lugares que são considerados os mais modernos. Então, o que a gente acabou conseguindo na confraria, hoje, já posso dizer, de boca cheia, não de ragu, mas de boca cheia de felicidade, é que a gente conseguiu se estabelecer conceitualmente. Porque uma casa que abre, ela necessariamente se torna uma casa moderna. Pelo menos eu considero isso uma obrigação. Cada vez que eu fazia uma readaptação, uma transformação na confraria, eu tinha que tentar torná-la tão moderna, como se fosse absolutamente nova. Pois é, porque numa época você ampliou bastante a parte gastronômica. Isso. Hoje, isso ficou reduzido ao, vamos assim dizer, a pessoa comer para recuperar as forças. Eu diria o seguinte, agora isso tem um pouco a ver também com o contexto competitivo de Florianópolis. Por ser uma cidade pequena, eu tive que fazer uma pequena projeção e para mim era muito óbvio que aquele conceito de restaurante e lounge musicalizado que eu lancei aqui seria imitado, acompanhado, vamos dizer, por muita gente. E eu sabia que eu ia acabar tendo que concorrer com muita gente. Você criou uma expectativa de mercado, como se fosse dizer. Nesse nicho, nesse espaço, tá certo? E assim foi. Eu tive que fazer uma opção, num determinado momento, se eu expandia essa parte do restaurante ou se eu expandia a pista de dança. Então, a decisão tomada foi que, para não ter que fazer um restaurante e competir com outros dez, diante da conjuntura do mercado, eu preferi fazer a melhor balada de Florianópolis e competir com menos gente. Como é que é essa gestão que, às vezes, a gente esquece que é a parte das mais pesadas da gestão noturna? Eu acho que é uma combinação, sabe? Entre duas coisas. Primeiro, estrutura. Vale a pena você investir numa estrutura que facilite o trabalho, a operação, sabe? A localização dos bares, os banheiros. O layout da casa, ele pode atrapalhar, assim como ele pode ajudar. Então, os anos de experiências, de experiência que eu tive ali, fizeram com que a confraria, hoje, tenha, assim, um layout, uma configuração fantástica, que ajuda muito. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, uma boa gerência. São tantas as situações vividas nesses oito anos, tantos momentos registrados, que eu acabei não resistindo à tentação e já estou escrevendo um livro. E nós vamos comemorar oito anos de confraria. E eu estou pretendendo lançar um livro maravilhoso, daqueles de colocar na mesa, no centro da sala. De arte. Com imagens da casa, com imagens, assim, muitos depoimentos. E contando com mais detalhes, sabe? Assim, cada momento da confraria, como você já disse, já faz parte, né? Da história da cidade nesses últimos oito anos. Beleza. Vamos brindar, então, a isso? Vamos. Esperamos em breve estar nesse lançamento, ou fazer o lançamento aqui no Momento Imperado. Olha aqui, ninguém sabe, é absolutamente um furo. Forou no Momento Temperado. Não posso deixar de agradecer aqui a Satoru Honda, agora é na Satoru. E você fique ligado que vem mais assunto no nosso programa hoje, gravando na Cantina de Bernardi, aqui na Praça Oliva Morim, em Florianópolis. E tem um outro prato do Chef Policarpo também. Fique ligado. Vamos pedir mais um prato agora desse, para destruir geral? Não. Tá bom, né? Não vou pedir não, vamos comer esse. Vamos comer esse? Então vamos lá. Legenda por Sônia Ruberti